Um novo ciclone extratropical provoca chuva forte entre os litorais gaúcho e catarinense neste momento. Lidiane, a palavra ciclone já assusta. O que mais que esse fenômeno vai causar? Vamos lá, Cris. Boa noite pra você, pro Fara, pra todo mundo que nos acompanha. Assusta mesmo, viu? Mas um ciclone extratropical é algo mais comum do que parece. É uma frente fria bem intensa, que vai provocar chuva pesada a partir das próximas horas entre o norte gaúcho e Santa Catarina, com risco de granizo, deslizamentos e ventanias com mais de 60 km por hora. Poxa vida, e até quando vão esses temporais? Os temporais até amanhã, Cris. Mas não vai parar de chover na região nos próximos 15 dias. Por falar em chuva, mais cedo um temporal de meia hora. Alagou o distrito de Icuaraci, em Belém do Pará, no norte do país. As rajadas de mais de 90 km por hora destelharam imóveis e derrubaram postes e árvores. A quinta-feira será de tempo firme e frio, na fronteira com o Uruguai. Agora, do norte do Paraná até Rondônia e pegando grande parte do nordeste, clima de deserto dos dias anteriores. No extremo norte e no nordeste, pancadas. A umidade fica muito baixa e o risco de queimadas aumenta principalmente no centro-oeste. Em Curitiba, amanhã, máxima de 26 graus. Faz até 38 em Cuiabá, 31 no Rio de Janeiro, 28 em Aracaju e até 35 em Manaus. Em São Paulo, tempo muito, muito seco até o fim de semana. Máxima amanhã de 34 graus. Garrafinha de água. Sem dúvida. Obrigada, Lidy. Boa noite. Tchau, tchau.